Música Dois amplificadores e equalizadores Tojo O modelo GR270 E o modelo GR100 A recuperação Da estética dos aparelhos E o funcionamento eletrônico Apesar de ter muito poucos problemas São dos melhores exemplares que eu já peguei Em conservação A parte de estética recuperada No vídeo eu mostro como foi a recuperação Tudo que foi necessário fazer Para a parte de aparência da caixa Ficar renovada E na parte da frente não precisou de grande coisa Ao contrário de outros vídeos que eu tenho no canal Onde eu tive que comprar botões Botão de power Botão de fader Adesivo Nada disso nesses modelos foi necessário Estavam muito bem conservados E agora estão ligados aqui em cima da mesa para teste Tenho esse ligado A minha nova de lado de cá A minha direita E esse ligado Na minha esquerda Estão acompanhados Os dois tojos aqui E dois rádio Bosch Que eu também tenho ouvido No canal de recuperação que eu fiz Nos anos 80 Aparelhos que fizeram muito sucesso Na linha automotiva Os controles deslizantes estão Em excelente Manuseio Muito leve No momento os dois estão sintonizados na mesma frequência Na mesma rádio Com uma transmissão que eu faço em FM aqui Com uma música sem copyright Para o YouTube não bloquear Eu tinha vontade de botar outras músicas de época Que combinasse com os equipamentos Mas infelizmente assim o vídeo É bloqueado O vídeo É cortado Não vai para todo mundo É uma série de problemas Às vezes nem É até ter a doar Então Tem que usar Os meios que o YouTube Permite usar Para Difundir O meu trabalho De recuperação Não chegou a ser uma restauração aqui Porque os aparelhos Estavam muito íntegros Somos íntegros mostrar mais um pouco como é que ficou a área externa dos equipamentos como é que eles estão ligados aqui para isso eu vou desligar a energia de ambos vou ligar com a iluminação mais forte a pintura preto fosco deixa algumas marcas de dedo curiosidade pode ver aqui que eu preservei essa tampa traseira essa tampa não recuperei a pintura que tem o logo da marca que as inscrições originais vão ficar doendo esse tipo de tratamento que a pintura é diferente da que eu fiz na tampa de cima a pintura preto fosco aqui tem o GR100 conservei os pulgadores originais e vou ter o conector no final para poder fazer ligações de acordo com o meu gosto aqui e aqui dá para identificar o número de série ainda tratamento diferente da lata desse modelo para o outro modelo aqui tem um tipo de governização e lá é outro tipo de governização todos os dois ainda conservando os pulgos originais isso aqui é uma antena que eu boto aqui só para pegar a minha estação local a transmissão local de FM e aí o o Aplicadores, equalizadores, tojo, um GR100 e um GR270 A indicação do modelo está aqui na frente Fiz esse vídeo aqui porque achei muito interessante o estado de conservação desses amplificadores E para alguém que quer tirar uma dúvida se o amplificador realmente está original ou foi modificado Ou foi restaurado Existem excelentes técnicos de eletrônica Que fazem restauração de equipamentos Colocam a fiação original, colocam os conectores originais Botam os adesivos, recondicionam Inclusive eu tenho um vídeo no canal que eu fiz o recondicionamento de um tojo GR100A Postei o vídeo aí Eu tentei fazer o mais próximo possível a instalação da fiação A instalação que fica ressecada Como essa está Só que ainda está funcional Com a Com devido cuidado Ainda pode ser instalado com esses mesmos fios Então esses são alguns detalhes dos amplificadores quando saem de fábrica Esses aqui tiveram sua fase de uso Foram instalados em carro Até houve uma época que a fita isolante era muito cara Só tinha a fita isolante barata ruim E os técnicos usavam fita crepe Como está a marca aqui no conector Para fazer a isolação dos fios Nada indicado, mas Necessidade econômica de alguns Mas alguns detalhes da construção dos amplificadores todos Era o uso desse tipo de enlace nos fios aqui Pode ver que é usado nos dois modelos Uma coisa que hoje em dia provavelmente ninguém usaria Porque é metálico no meio Se ele cair daqui ele pode fechar um couto lá embaixo E dá até algum problema, né? Só que nunca aconteceu um fato desse aqui Pelo menos na oficina Essa é a construção interna Do amplificador tojo Quando saia de fábrica novo Esses apesar de serem usados Se conservaram muito bem no passado o tempo O dono usou um tempo Depois guardou Guardou um lugar sem umidade Quem instalou pela primeira vez Preservou os conectores E o tamanho do fio quase na totalidade Todos os dois Quase o mesmo proprietário Era de uma família Tendo um carro E uma senhora e um senhor Os dois provavelmente Instalaram no mesmo lugar E o mesmo técnico conservou Os fios O único que não está conservado É esse daqui Esse foi picotado Mais curto Está aqui ligado O rádio também de época Mais fácil de ligar Porque já tem a saída Com apenas dois fios Canal esquerdo e canal direito O terra é comum Não é igual aos rádio moderno Com a saída DTL Então Além de conservados na aparência Que saída Que saída Que saída Que saída Essa aqui a gente se mostra o suficiente, tem uma sujeirinha no potenciômetro de feira, já o GR100, tem uma pequena falha, pode ver que o volume está baixo, estão todos acesos. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. sem marcas de conceitos nos pinos do circuito integrado de saída nem na chave seletora ligado e desligado essa chave dependendo de como foi feita a ligação na saída às vezes ela sofre com o problema de ligação despolarizada ligação correta do positivo e negativo também diversas falhas se manifestam nos contatos da chave e até mesmo desgaste por luz né se você tiver adquirindo um equalizador tojo tiver possibilidade de abrir ele para dar uma olhada essa é uma condição ideal de conservação aí está a etiqueta traseira sem ferrugem na carcaça alguns técnicos diriam assim tem que fazer um recap tem que trocar todos os capacitores realmente os capacitores podem estar já no limite do seu tempo de funcionamento seu tempo de vida útil os capacitores eletrolíticos esvaziam secam perdem sua capacidade e os capacitores do outro modelo eles costumam muito absorver umidade e também entrar em curto e fazer uma revisão na parte eletrônica ver quais são os capacitores que estão com capacidade ruim o ecr dos capacitores tem que ser verificado também ao lado do botão liga desliga apresenta aqui é um desgaste na pintura e isso é bem difícil de recuperar vai ter eficácia mesmo uma falha de fabricação nesse amplificador foi colocar aqui nesse canto do display uma lâmpada que esquentava demais e inclusive a lâmpada não tá nem mais aqui soltar os fiozinhos dela soltar essa lâmpada esquenta derrete derrete o acrílico do display pode ver que derreteu aqui do lado e que aconteceu esquentou tanto que derreteu até a caixa do aparelho desse lado não desse lado sim mesmo a fábrica tendo botado essa esse feltro aqui essa camurça ao lado da lâmpada não evitou superaquecimento e derretimento da caixa olha ali então nesse caso aqui o mais indicado é botar led mesmo led direcionado para o acrílico dá um brilho legal no caso um micro led né mini led, micro led alto brilho já esse que é mais simples não tem esse problema quiseram enfeitar aqui complicado já a caixa do aparelho as tampas inferior e superior essa é sofreiro já que a gente mora aqui no local e litoral oxidação salito do mar presente no no ar que a gente respira e a pintura quando não foi muito bem caprichada na fábrica eles não deram um fundo nenhum tratamento na lata que ia tornar o equipamento mais caro né assim ela dificilmente se pega um desse que não tenha ferrugem como pode ver aqui tem umas exceções né a conservação desse aqui foi muito boa tem pouquíssimos pontos de oxidação provavelmente essa tampa não vou pintar com essa necessidade de ter restauração já essa aqui usar uma cola a outra do GRC não tá muito ruim também não mas vou pintar ambas com o mesmo acabamento ainda na recuperação da aparência aqui dos amplificadores e equalizadores da Tojo terminei agora mais um uma parte do serviço aqui que é recuperar a iluminação do GR270 aqui no canto do painel assim eu já tinha comentado que as lâmpadas originais com filamento esquentam demais causaram até o derretimento da parte lateral aqui do amplificador só de um lado uma pena né vantagem do Tojo GR100 que não tem esse tipo de iluminação e não sofreu nenhum dano mas voltando aqui a parte de iluminação como as lâmpadas com filamento que vão aqui no canto do display do Tojo GR270 causam aquecimento e derretimento até dá para ver a marca aqui um acrílico pouco deformado ainda da situação que aconteceu com as lâmpadas originais eu modifiquei agora e coloquei LED o LED tem uma voltagem baixa 3V a alimentação aqui é 12V eu tive que colocar um resistor para ficar compatível o fornecimento de energia para o LED no caso desse GR300 que eu tenho um vídeo no canal já mostrando como foi a restauração dele aqui foi uma restauração que estava precisando de muita coisa então nesse GR300 com eco eu fiz a iluminação com um LED de luz tipo luz fria já aqui no GR270 eu utilizei LED com iluminação tipo luz quente ele ficou mais ou menos parecido com o original que a luz da lâmpada com filamento tem a tendência de puxar para o vermelho o amarelo e esse LED tem um aspecto muito parecido com a iluminação original de tal resistor a luz quente vai ficar parecida com a luz de filamento da lâmpada original 12V agora para terminar o acabamento da instalação do LED eu vou colocar nesse canto e no outro canto conforme era o original uma película adesiva camurçada de fábrica ele vinha com uma coisa semelhante ali o que a fábrica colocou ali foi esse tipo de camurça aqui que aqui até derreteu que eu coloquei foi esse aqui que existe para vender é adesivo é camurça dá um acabamento bom se a intenção foi não vazar iluminação para frente não cumpre muito bem o papel se foi para isolar do calor da lâmpada lateral não deu certo né na frente aqui já tem uma parte do display uma parte do acrílico da frente já é pintado de preto até um canto ali justamente para não sair o brilho da lâmpada para frente e atrapalhar a visão do aparelho a imagem a imagem que é filmada representa que está bem branco ainda mas acho que dá para notar um pouco a diferença do GR300 pro GR270 ainda está faltando aqui pelos dois a restauração das tampas ainda não deu um tempo bom para eu lixar da fundo e pintar ficou assim porque eu já dei uma lixada o clima aqui no litoral se deixar qualquer tipo de lata crua que nem está esse aqui logo logo ele fica igual a esse aqui não vai combinar perfeitamente porque uma das tampas eu não vou pintar essa porque ela está em muito bom estado tem um detalhe ela tem aqui o símbolo da toja ainda e essa pintura com esses pendinhos aqui com esse detalhe que parece aquela tinta parte pedra essa pintura texturizada aqui não está perfeita tem seus detalhes mas acho que essa aqui vai ficar assim as outras eu vou pintar se eu me arrepender depois eu pinto essa também esse aqui está no ponto ideal já de lixamento não consegui tirar tudo ainda tem um pouquinho nos cantos ainda para tirar esse também está a caminho esse ainda está na ferrugem interessante como um amplificador está tão bem conservado por dentro está com a caixa está tão avançado de ferrugem mas devido a ser esse equipamento foi vendido aqui para o litoral e ficou muito tempo guardado e a fábrica não faz tratamento e a fábrica não faz tratamento é tinta em cima da lata então a ferrugem vem de baixo para cima isso aqui nem aparecia vou te dar uma lixadinha e começa a aparecer a ferrugem embaixo só que a ferrugem ainda é pouca não furou a lata então com esse lixamento depois um tratamento com tinta de fundo antiferrugem e propriamente a tinta em cima vai ficar legal vai ficar legal dá um bate dando trabalho mas vai ficar mas vai ficar conservado por muitos e muitos anos ainda conservado por mais uma longa data apesar que já tem bastante pensamento pensa no negócio que deu trabalho que coisa chata já aplicado o fundo esse é o fundo que eu usei próxima etapa pintura quase finalizada a recuperação da aparência dos equipamentos e também a revisão da parte eletrônica o que tem para ser feito aqui já foi feito a troca de alguns capacitores verificação de outros que estão dentro da capacitância limpeza das chaves com limpa contato potenciômetro potenciômetro deslizante chave liga desliga o que demorou bastante a pintura aqui dá para notar onde é que tinha o furo foi tampado o furo ficou a marca aqui de onde foi feita o conserto o furo não ficou muito disfarçado tudo mais melhor que o buraco essas outras não tinham preto é uma maravilha que já está empoeirado preto fosco também se tiver um pouco de gordura na mão já fica a marca também já fiz as conexões aqui costumo usar esse conector riso para poder ficar padrão aqui nos equipamentos da oficina se o conecto desconecto com mais facilidade que está tudo patronizado em duas dessas tampas de fábrica vem um filtro de poeira uma telinha colada pelo lado de dentro essa aqui estava em mau estado a outra não estava em estado tão ruim assim a do GR100 dava até para reaproveitar o outro lado mas eu peguei uma tela de alto-falante que é o mesmo material e já fiz esses filtros de poeira novo para colocar pelo lado de dentro dos amplificadores pois é só pegar os parafusos e montar e retorno aqui para mostrar o teste final deles em funcionamento fita dupla face para prender essa tela aqui que serve como filtro de poeira estático então estático assim E aí 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 E aí